Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que sei o maior ego fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Se amanhã você vier me procurar e não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar e não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Só a conversa Fala pra todo mundo que seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpa, chora, mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar pra mim Procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver É você As palavras que saem de mim vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você escutar e não compreender Se amanhã você vier me procurar e não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Obrigado, 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 viva Flávia Se amanhã você vier me procurar e não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Obrigado, 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 viva Flávia José